O Parque Científico e Tecnológico da Unicamp recebeu do Governo do Estado, no último dia 19 de janeiro, o credenciamento definitivo junto ao Sistema Paulista de Parques Tecnológicos, o SPTEC. Com isso, dos 28 empreendimentos desse tipo existentes hoje no Estado de São Paulo, 13 já possuem o cadastro. Bem, o credenciamento definitivo coroa um projeto bem elaborado, bem executado e fecha uma etapa importantíssima. Estamos credenciados. A partir de agora, o plano é intensificar a aproximação com empresas que possam fazer as parcerias com a Unicamp para poder desenvolver conhecimento, produzir conhecimento novo, ajudar na formação dos nossos estudantes e colocar a Unicamp na vanguarda dos parques tecnológicos. A Unicamp tem um histórico muito, muito bom de pesquisa em colaboração com empresas. Provavelmente é uma das universidades brasileiras com maior intensidade de interação com empresas, criação de patentes, de tecnologias. E essa iniciativa do parque vai usar de maneira muito efetiva o novo terreno da Unicamp, criando ainda mais oportunidades para que a Unicamp interaja com a sociedade paulista, com a sociedade brasileira. Além do parque da Universidade Estadual de Campinas, outros seis também foram contemplados com o credenciamento definitivo durante a cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes. São eles, CTI, CPQD e Tecnoparque, os três também localizados em Campinas, além dos parques de Santo André, Botucatu e São José do Rio Preto. Eu acho que nós estamos vivendo hoje um momento histórico. Eu acho que uma cidade no Brasil, onde ela consegue homologar ou credenciar definitivamente no SP Parque, quatro parques de uma vez só, realmente é um privilégio para a cidade. Esses parques, eles desenvolvem a inovação tecnológica. Então, eles buscam aquilo que há de mais moderno, de mais atualizado, de mais contemporâneo em termos de tecnologia. E isso, para a cidade de Campinas, tem tudo a ver com a cara de Campinas, que é a cidade da tecnologia, da inovação. E o Parque Tecnológico, ele une as universidades públicas, privadas, os institutos de pesquisa e a iniciativa privada. Então, ele une, faz uma sinergia de todos esses protagonistas para empresas de base tecnológica poderem ser incubadas, nas incubadoras de empresas de base tecnológica, poderem crescer, ou mesmo grandes empresas que vêm para o Parque Tecnológico para desenvolver projetos inovadores. A partir do credenciamento definitivo, os parques terão acesso a incentivos fiscais e poderão estabelecer convênios com o Governo do Estado para adquirir equipamentos e para financiar obras. Investimentos esses que devem atrair mais empresas para os parques tecnológicos. Os parques tecnológicos têm mostrado, não só no Brasil, mas em todos os países do mundo, que tem um papel fundamental para alavancar empresas de classe mundial. Não só isso, em relação ao Unicamp, entrando mais empresas multinacionais, empresas médias, elas vão atrair também as nossas incubadas, elas vão fazer contatos de parcerias e tentar, então, alavancar inovações de alto valor agregado. Inovação de alto impacto precisa de uma boa Unicamp e Campinas tem a Unicamp, que é reconhecida internacionalmente. Então, acho que essa união de esforços de todos os parques, mais a Unicamp, eu acho que nós vamos alavancar inovação com muito mais facilidade que em outros lugares. Legenda Adriana Zanotto